De repente a vida abriu todas as portas de uma vez E o sol surgiu trazendo a boa nova, dois viraram três O sonho que se tornou real, o melhor passo que o destino deu Eu vou gritar o mundo que meu filho Pedro vai nascer Aquele amor que é impossível de medir agora é meu E eu só queria consertar o mundo antes de você chegar Meu Deus, e quando disser, papai, será que o coração vai aguentar? Agora a ficha vai cair, meu filho Pedro vem aí Eu vou cantar por essa alegria A nossa família te recebe, meu filhão Vem ser feliz, teu show vai começar Vamos te amar com todas as forças E seja bem-vindo, vem logo meu filhão Pedro posso te prometer Sempre estarei com você Eu vou cantar por essa alegria, meu filhão Vem ser feliz, teu show vai começar Vamos te amar com todas as forças Vamos te amar com todas as forças E seja bem-vindo, vem logo meu filhão Pedro posso te prometer Sempre estarei com você Lutando a cada dia pra ser o melhor pai do mundo Oh, 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 oh Oh, 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 oh